E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar mais uma historinha pra vocês Quando eu era pequeno, a minha irmã teve que fazer uma operação E ela teve que viajar e meus irmãos foram juntos, minha mãe, meu pai Só que como eles não tinham muito dinheiro, alguém tinha que ficar E quem foi que ficou? O imbecil! Todo esse tempo que minha irmã tava fazendo tratamento, e não sei o que, não sei o que lá Eu fiquei com minha avó, e o meu avô vivia na roça E a minha avó tinha que ficar fazendo comida pro meu avô quando ele chegava na roça Então eu não fazia porra nenhuma, não tinha ninguém pra eu brincar Não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha disfarador, não tinha guitarra Não tinha nada, ou seja, uma parte da minha infância eu passei muito isolado Não tinha amiguinha, não tinha nada, não tinha brinquedo Eu era meio isolado, eu não sabia de nada Pra tu ter uma noção, eu achava que as crianças nasciam de ovo gigante Que tipo, tinha um lugar na terra onde tava lotado de ovo E a galera tipo, saia de dedo do ovo, ia procurar alguém pra ser pai e pra ser mãe Eu jurava que as crianças nasciam assim Aí, um dia foi uma mulher grávida, lá na casa da minha avó Doido eu comecei a rir doido Vocês não tem noção de como eu rio dessa mulher não Porque como eu não sabia que ele tinha um menino dentro Eu achava aquilo ali muito feio Aí, eu escutei minha avó falar assim Minha, quando é que tu vai ganhar esse menino? Aí eu saquei, eu porra Agora eu entendi Quando a pessoa fica com uma barriga desse tamanho Isso é um sinal que alguém vai dar uma criança de presente pra ela Então quer dizer que toda pessoa que tem uma barriga desse tamanho Alguém vai lá e dá um filho de presente pra ela Porra, entendi Ah, agora eu entendi porque meu pai tem quatro filhos Aí a mulher respondeu assim Mulher, eu tô com tanto medo de parir essa criança Socorre essa mulher com minha criancinha, gente Aí eu falo alguma coisa que essa mulher é um assassino aqui Lobo mal, lobo mal que pega as criancinhas pra fazer mingau Lobo mal, cara, essa mulher que tá engolindo as crianças aí, ó Aí que minha avó foi explicar como era que eu tinha nascido E eu como menino que aprendi rápido as coisas, eu como menino inteligente Ela me ensinou e eu compreendi que a cegonha é a melhor pessoa pra entregar as crianças Mas vamos lá Aí um dia eu tava na escola e eu vi um monte de meninos se juntando perto de um celular pra ver um vídeo E eu vi um monte de meninos se juntando assim perto só pra ver um celular Aí eu cheguei com um colega meu e perguntei Ei, por que tem tanta gente aqui? É que o Vitinho tem um vídeo pornô Só que ninguém deixou eu ver, pô Aí eu fiquei naquela Ok, doido, vê minha inocência Eu fui na diretoria, na diretora Eu cheguei na diretora do colégio e perguntei Diretora O que é pornô? O que, menino? O meu filho, ninguém sabe essas coisas Menino, como tu perguntou? Oxi A bichinha ficou toda agoniada, doido Aí ela inventou Ela inventou uma resposta pra mim Pra eu não saber o que era pornô Oh, Wilson Oh, Wilson Oh, Wilson Oh, Anderson Oh, Wilson Pornô é uma pessoa muito boa Uma pessoa que ajuda as pessoas Uma pessoa que não trata mal a ninguém Isso é pornô, minha filha O bichinho não sabe o que é pornô, gente Aí eu Ah, agora eu me liguei E os caras estavam se juntando Pra assistir uma boa ação Aí eu fui pra casa Cheguei em casa Minha mãe tinha acabado de chegar do trabalho Aí eu fui correndo Ei, mãe O que foi, meu filho? Eu sou um pornô Cara, quando eu descobri o que era pornô Meu Deus, meu Deus Mas beleza Depois eu aprendi o que era pornô Eu aprendi como é que as crianças nasciam Da sementinha Lógico Aí eu fui procurar Assistir o filme Tropa de Elite Procurei os amiguitinhos Ninguém tinha esse filme Ia na cara de fulano Ninguém tinha esse filme Ia na cara de não sei quem Ninguém tinha esse filme Aí eu cheguei na cara de um colega meu E ele tinha Só que o DVD dele era tudo desorganizado, sabe? As capas real pirata Outros DVD em capa de CD Aí nós achamos um que tinha assim Tropa de Elite Não foi de papel ainda Por dentro do negócio do DVD Eu achei Vou assistir Tropa de Elite Levei pra casa Abri o aparelho DVD Peguei o DVD Botei o DVD Aí já apareceu aquela mensagem Este filme é proibido para menores de 18 anos Lei não sei o que, não sei o que lá Falei Meu irmão, esse filme aqui vai sair sangue E tripa até a desgraça Aí depois veio aquela Este filme contém cenas de sexo Usa camisinha Falei Meu irmão, esse filme é do caralho Aí os caras botam até camisinha Pra alpear no cabo de vassoura Pra torturizar os assatantes Aí abriu o menu Um monte de gente pelada Junto Um monte Falei Não Não Meu irmão, eu sei que o filme começava assim Um cara deitado Um cara passando a mão assim Aí tinha uma mulher do outro lado da piscina Aí a mulher começava a dançar sensualmente E o cara do outro lado da piscina Aí, do nada Chegou outro cara Falei Eita porra Dois e um set Esse animal Aí o cara olhou pra mulher Olhou pro outro cara Aí foi no rumo do outro cara Aí chegou no outro cara Aí começou a passar a mão no cara Aí ele começou a Os caras Começaram a É galera Primeiro filme pornô Que eu assisti na minha vida Foi um pornô gay Cara, até hoje Aquela cena Tá na minha cabeça O amigo Fela da puta Que me emprestou esse DVD Eu devia jogar o nome dele aqui na internet agora Só pra ele sentir essa realidade na cara dele Foi pai A vida é assim Um dia você é inocente e não sabe de nada No outro você assiste um pornô gay Mas graças a Deus Graças a Deus Não teve reflexão na minha vida Pra mim Cara, pra mim Que foi uma surpresa do cão Eu quero que você comente aqui embaixo Qual foi a maior surpresa Que já aconteceu com você Ô doido Eu contei uma história da minha vida Eu contei uma história íntima minha Uma cor que só eu, meu profundo insisto Dentro do intrínseco do meu coração Sabia Tu não dá like nesse vídeo Doido Você não é doido A cada gostei desse vídeo É um pornô gay que o seu inimigo vai assistir Ih Não, tô brincando Ei, tô brincando Se a primeira vez você tá assistindo um vídeo meu Você clica em inscrever-se Que toda vez que tiver um vídeo novo Você vai saber E ó, esses dias eu vou gravar um vídeo Respondendo as perguntas do Twitter Então me segue aqui no Twitter Que é o primeiro da descrição do vídeo Falou, vou desligar aqui Porque já tá tarde Os vizinhos estão dormindo aqui E falou que agora eu vou assistir um pornôzinho Tá? Ih Ornou hétero Tá? Hétero Doido Hum